Telefona Que o desejo já tomou seu corpo Pegou fogo no seu coração Você diz que é amor Eu respondo que é só paixão Tem ciúme de tudo que eu faço De um sorriso, de um simples abraço Dos amigos e até nos meus sonhos Você quer entrar Dividir comigo o mesmo copo Me afastar até do violão Você diz que é amor Eu respondo que é só paixão O amor não é inconsequente Só quem tem sabe entender a gente E você não sente quando eu Preciso ficar sozinho A paixão é muito egoísta Não divide e nem sabe dar Desse jeito vai ficar difícil Eu não vou te amar O amor não é paixão Como o rio não é o mar Ter amor não é só gostar Na paixão só existe prazer O amor não é assim Só quem tem pode entender E a paixão quando faz sofrer Passou a ser solidão O amor não é inconsequente Só quem tem sabe entender a gente E você não sente quando eu E você não sente quando eu Preciso ficar sozinho A paixão é muito egoísta Não divide e nem sabe dar Desse jeito vai ficar sozinho Desse jeito vai ficar difícil Eu não vou te amar O amor não é paixão Como o rio não é o mar Ter amor não é só gostar Na paixão só existe prazer O amor não é assim Só quem tem pode entender E a paixão quando faz sofrer Passou a ser solidão